Eu quero ver você me acompanhar e vai fazer tudo que eu mandei Isso porque eu sou da Bahia, isso porque eu não falo nada Isso porque eu não falo nada e toco qualquer parada Bate! Agora pode colocar o tempo, pode mostrar o tempo A paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha É meu erro dô, eu não faz como A paradinha, a paradinha, a paradinha, a irmã, a estimula Agora até, na Quebradeira, sua, da rosa de riva Simba diga! Uh! Na que madeira só Mas a rocha vira dentro Na que madeira só, diga! E agora eu vou te roubar pra esse irmão Eu gosto de começar a festa A paradinha, dia, dia A paradinha, dia A paradinha, dia A paradinha, dia, dia A paradinha, dia, dia A paradinha, dia A paradinha, dia, dia A paradinha, dia, dia